Fim de expediente ou fim de carnaval? Ainda não sei, né? Vamos pensar aqui. Não, é verdade, gente. Hoje é quinta-feira, mas peraí, né? Fim de expediente, acabou o carnaval. Pode ser fim de carnaval, mas também é fim de expediente, né? Lulis, áudio ok, né? Lulis, áudio ok? Fala comigo, Luiz. Ah, o áudio tá ok? Tá. Tá. Hoje a gente vai falar, vai conversar aqui com a Hernan... Peraí. O que é, Luiz? Ah, não foi você que escreveu, desculpa. Hoje o nosso convidado é o Hermano Júnior. Som ok, valeu, Luiz. Pra gente falar um pouquinho da feira Intermodal, que é uma das principais feiras de logística, não só aqui do Brasil, né? Mas da América Latina. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Gente, que ele vai chegando. E vocês aí? Algum registro de carnaval, de eventos? Manda pra gente, ó. Redação, arroba, portal, grupo radar.com.br Que o Luiz vai responder pra vocês, tá? Ah, aqui, já vi. Intermodal, peraí. Hermano, peraí. Não tem pedidos. Pedir. Aceitar. Peraí. Peraí, calma. Peraí, mais um. Aceitar. Hermano. Hermano, tudo bom com você? Tudo bem e você? Como é que vai? Tudo ótimo. Bom te ver. Certeza que você não deve lembrar muito bem de mim. Mas eu lembro de você, das feiras. E, olha, eu fiquei tão feliz quando você aceitou o convite que eu falei, olha que bom, é um old school pra falar com a gente, na verdade. E você sabe muito de feira, pô. É, agora já são seis anos trabalhando em feira, a gente aprendeu um pouquinho, né? É, deu, né? E me fala uma coisa, a gente aí, alguns dias já, o que é, 15 dias pra Intermodal, é uma das principais feiras, né, da América Latina aqui, de logística. Eu, posso falar, eu gosto de ir à feira, não só pra pegar as notícias, né, e pro portal, mas é uma feira muito internacionalizada, né? Eu me sinto, assim, gente do mundo todo que vem pra cá. Conta um pouco desses bastidores da feira, né? Porque a Intermodal todo mundo conhece, sabe? Mas esses detalhes, né? Como é que é receber essa quantidade de dispositores de fora do país, costumes diferentes, língua? Como é que é manejar toda essa equipe e recebê-los aqui? É, é um exercício bastante interessante, né? A gente tem, a gente pode dividir isso em alguns segmentos, quando a gente conversa. Tem a área comercial, que é de toda a parte de negociação, dos contratos internacionais. Nós temos uma negociação, às vezes, um pra um, né? De um agente, com um agente internacional e tal, ou a gente tem com uma entidade, ou mesmo com uma organização de governo, né? Uma organização de governo a governo, né? Então, na parte comercial, realmente, é bastante ampla essa negociação. E depois, é claro, a gente começa com as questões operacionais, né? Que cada um, realmente, tem a sua realidade de não ter... Digamos, quando já conhece o Brasil, é uma coisa. Quando você não gosta do Brasil, a gente tem todo um trabalho que a gente faz com os expositores para poder, realmente, passar um pouco das informações necessárias para que eles possam chegar aqui no Brasil, né? E ter uma boa experiência na feira, mas também uma boa experiência no país, né? Seja através da comida, seja através da hospitalidade do brasileiro, né? Isso tudo a gente trabalha no formato bastante interessante, que tanto a nossa equipe, quanto as pessoas que estão dentro do nosso... da nossa, digamos, como terceiros dentro da nossa organização, elas entram nesse formato. E o Brasil tem sido um polo muito atraente para esses países, né? Que vêm nos visitar, seja pelo nosso próprio comércio local, como o Brasil é um grande exportador e importador de bens e produtos, mas também por questão de um movimento geopolítico, com as questões dos problemas que a gente vê agora no canal do Suez, os problemas que a gente vê lá no problema da Ucrânia, né? São todas questões que trazem, realmente, muitos interesses para o Brasil, para transformar o Brasil como um polo, tanto produtor, quanto de exportação de bens e produtos para toda a América, né? E isso faz também... Atrai um grande interesse, tanto de empresas da Ásia, como da Europa e da África, inclusive da África, aqui presentes durante a Intermodal. Ah, eu ia chegar nesse assunto já, porque o mundo nessa movimentação tão grande, né? E eu estava vendo até a história dos piratas, né? Dos mares, enfim. Como é que hoje o Brasil é visto, né? Em termos de logística, nesse momento? Ele é estratégico? Como é que você está sentindo a movimentação na feira esse ano? Você acha que estão... Os olhos estão mais voltados para nós ou eles estão procurando outros caminhos? Olha só, em termos de geografia e de economia, nós somos realmente estratégicos, né? Nós temos que resolver alguns probleminhas tributários, né? De burocracia. E temos algumas mais questões aí que a gente ainda precisa trabalhar um pouco e se não tem, inclusive, temas aí do nosso congresso dentro da Intermodal. Então, quando você olha em termos geográficos, realmente a extensão do nosso litoral, a capacidade de processamento que a gente tem dentro da nossa indústria local ou dentro dos nossos armazéns logísticos que já temos alocados dentro da nossa costa, isso tudo leva a que a gente tenha umas vantagens competitivas muito interessantes para países que querem realmente trazer seus produtos ou levar os nossos produtos, né? Isso dentro de um processo também que eu chamo de integração da América Latina. Cada vez mais eu vejo participantes da América Latina como um todo dentro da Intermodal em função desta questão dos nossos portos serem grandes elementos de atração de mercado, né? E assim como também a nossa malha de transportes, né? Seja o rodoviário como o ferroviário, que eles facilitam uma série de elementos para realmente empresas que querem fazer a sua localização no Brasil. Então, por exemplo, hoje a gente está trabalhando muito, estava agora mesmo conversando sobre a energia eólica, né? A gente tem um polo produtivo muito grande no Ceará, né? Onde várias empresas europeias estão se localizando ali para fazer produção de pás eólicas e motores eólicos para o nosso grande potencial de energia eólica que a gente tem ali no Nordeste, né? Então, tudo isso passa também por uma logística. Uma logística importante que os portos do Nordeste têm que estar prontos para fazer a recepção dessas partes e peças, né? Assim como também as vias e cejas de rodagem, cejas ferroviárias, elas têm que estar prontas para esse tipo de coisa também. Então, tudo isso anda num formato muito interessante que a gente consegue atender e tudo isso a gente traz dentro da intermodal no sentido de a gente mostrar dentro do tema intermodalidade como é importante você fazer essa troca de modais, mas também como é importante eu fazer uma oferta para esse pessoal do exterior, né? Para que eles possam se sentir segurança, né? Para trazer as suas vinhas de produção aqui para o Brasil e depois poder exportar para outros pontos do mundo. Então, isso tudo passa por uma série de políticas, né? Que a gente tem que ser acertado, mas a gente ainda tem os desafios da reforma tributária, já temos algumas coisas para você observar. Muita coisa ainda. E assim, quando você falou de segurança agora, né? Ainda tem um certo receio de Brasil ainda por parte dos outros países, né? Aquela insegurança jurídica, fiscal, sabe Deus, sabe o quê? Porque sempre tivemos isso. Mas como é que você vê hoje? Houve uma evolução ou continua... Ou tem muito mito também? Porque tem mito, né? Tem mito e tem verdade. E quando você construiu uma imagem lá atrás, como é que você ficou isso hoje? Ainda permanece na cabeça de algumas pessoas ou não? Olha, eu acho que essa talvez seja uma grande função da intermodal é de quebrar alguns mitos, né? E por isso que a gente convida muito esses investidores internacionais para estarem presentes aqui para que a gente possa mostrar o que é mito e o que é fato. Porque existem realmente elementos que são desafios que a gente tem que enfrentar. Mas muitas das coisas que a gente enxerga dentro de argumentações que são recebidas, né? Eu trabalhei muitos anos também na indústria, então a gente sempre ouvia isso, que eu tinha que convencer o pessoal lá de fora, lá da Alemanha, para vir fazer investimento no Brasil para que a gente pudesse fazer a produção aqui no Brasil e a gente escutava essas coisas, né? Então, a gente trabalha a distribuir coisas para quebrar algumas barreiras que existem. Algumas são, como eu disse, totalmente virtuais, não são reais, né? Mas outras, efetivamente, existem. Mas só que existem também formas de você mitigar esse tipo de problema que existe. Então, a questão da segurança jurídica, ela passa também para que a gente possa fazer reuniões dentro dos governos estaduais, dentro do governo federal, no sentido de a gente identificar o que deve ser corrigido para que você amplie a segurança jurídica que é buscada. Agora, a questão da, digamos assim, do Near Shore, do Friendly Shore, ela é muito relevante hoje na geopolítica global. E isso é uma coisa que, realmente, a América Latina, isso não é só o Brasil, a América Latina como um todo, ela tem que se posicionar, participei ontem mesmo de uma reunião do Banco Mundial, falando sobre essa questão da integração da América Latina, o quanto é importante esse brilho coisa. Isso é uma coisa que também tinha trabalhado muito dentro da Intermodal. Eu sempre bato na tecla que feira é promoção comercial, é fomento da economia, só que a Intermodal tem um papel a mais. É um papel importante nessa conversação, nessa integração. Quando você falou agora de governo, é uma feira que eu sou fãs da Aça, porque é muita coisa, muita informação. Ali vocês conseguem trazer o universo governamental, para falar das dores, enfim. Vocês trazem os estrangeiros para justamente quebrar esses mitos. E essa integração, a Intermodal proporciona, eu acho que é fundamental, não só para a indústria no Brasil, mas também o comércio exterior. Mas a indústria no Brasil, pela nossa dimensão, e você falou da intermodalidade, que é incrível. Dentro da cidade de São Paulo, não querendo comparar transporte de carga, mas já é uma intermodalidade. Imagina o país, como é que funciona. Então, esse papel da Intermodal é muito interessante. E eu gostaria que as pessoas entendessem um pouquinho mais, sabe, desse papel, que é fundamental. E como é que está hoje a Intermodal do 1524? Trazendo o governo para conversar, os outros países. O que você tem de novidade para contar para a gente? Olha, a Intermodal, ela é uma composição de cerca de 500 empresas que vão estar lá com a gente. A gente vai ter um número recorde de portos presentes. A gente teve uma ampliação muito forte na área de tecnologia, porque a gente sabe que tecnologia é fundamental tanto para a eficiência quanto para a produtividade. Cada vez mais, a logística, ela depende da aplicação de ferramentas de tecnologia. Elas estão aí para ser usadas, para que a gente amplie, inclusive, a segurança, a segurança como um todo, não só a segurança, quando a gente pensa, como a gente fala em segurança, a gente pensa, se eu botar uma câmera para a Google, para a diferença de furto. Não, é muito mais que isso, a segurança dos contratos, a segurança dos ativos que você está investindo, se eles estão sendo usados de forma eficiente ou não. Aí a gente também tem uma força muito grande sendo trazida na área de intralogística, que é justamente esse manuseio das cargas dentro dos armazéns, dentro dessas questões dentro da modalidade, se eu vou passar do modal aquaviário para o modal rodoviário, ou do rodoviário para o ferroviário, isso acontece num centro logístico, onde você precisa fazer o manuseio de cargas, e para isso você tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. A gente teve agora recentemente o lançamento, o primeiro free flow brasileiro, lançado aqui na Rio Santos, a gente está trazendo isso aqui agora para o Anel de São Paulo, isso traz um ganho muito forte em termos de eficiência também no trato. Lá fora, portos com o porto de Roterdã, que é parceiro lá do porto de Pecém, já utilizam o free flow em 100% das operações do porto, isso é uma coisa também que a gente tem que observar de forma mais clara, hoje a gente usa câmaras OKR para reconhecimento de chave, placas e tal, mas isso pode ser ampliado de uma forma muito grande. Então, a gente tem várias possibilidades dentro da intermodal, no trato dessa relação Estado-privado, na relação da tecnologia com o usuário, do importador com o exportador, do embarcador com o armador, então todas as relações, elas estão lá dentro, eu acho isso muito legal porque a gente consegue encontrar durante três dias, dando um evento super gostoso também de você fazer relacionamento, todas as possibilidades, inclusive para você, que digamos assim, está buscando possibilidades de recolocação dentro da cadeia logística, está buscando oportunidades também, a gente sabe que tem uma série de empresários, pequenos empresários que vão estar lá presentes, então é realmente uma semana que é imperdível para qualquer pessoa que entenda a logística e a importância estratégica da logística para toda a cadeia produtiva, porque sem a logística, não adianta você produzir, você não pode levar para outro canto, então é muito importante. Tudo que você tem em casa chegou de alguma forma, você comprou outra ilha, foi transportado de alguma forma. Agora me fala uma coisa, em termos, você citou os portos, a Rotterdam, que aquilo lá é uma... A gente começa a ver a dimensão das coisas, a gente começa a achar que os nossos são pequenos. Como está o Brasil hoje em termos de infraestrutura e você vai ter os expositores para falar disso também na Intermodal desse ano ou não? Sim, nós teremos também. A tecnologia portuária faz parte do nosso objeto. A própria Informa, globalmente, ela tem um evento que só fala sobre tecnologia portuária. E cada vez mais, a gente tem uma série de empresas que estão investindo. Eu venho da área de telecomunicações, então a gente sempre fala, eu gosto de falar, é um tema que eu trato com muito carinho, que é o ação de redes privativas 5G. Até dei uma palestra sobre o assunto lá na Logistique, lá em Joinville, falei no Porto de Itajaí, falei no Porto de Santos também, com a Autoridade Portuária do Porto de Santos, que são temas que... A rede privativa 5G, ela traz uma série de possibilidades de você aplicar, dentro dessa ampla conectividade que o 5G possibilita, uma série de novas tecnologias, tecnologias de rastrabilidade, tecnologia de segurança, tecnologias associadas a inteligência artificial. Então, são todos os temas que estão sendo trazidos e hoje nós temos algumas empresas que vão estar ou presentes dentro da Intermodal, algumas são egressas do mundo das telecomunicações, outras que são egressas do mundo da automação industrial, e que estão presentes cada vez mais fortemente dentro desse mundo da automação portuária e da automação dos terminais também, não portuários, mas terminais de intermodalidade, e assim por diante, onde você possa realmente garantir a melhor rastrabilidade possível de carga, a melhor segurança para que realmente as operações sejam feitas. Semana que vem mesmo vamos participar de um evento sobre blockchain, lançamento de uma nova rede de blockchain aqui no Brasil, onde você também trata os contratos eletrônicos como parte integrante desse processo, e isso é uma parte importante para que quando você sai lá de um exportador lá em Amsterdã ou Roteandã, um produto, que aquele produto que você contratou, ele esteja chegando no seu destino. Assim como a gente teve um recém, um caso que a gente trabalhou na AgriShow, que está em um outro evento da Informa, em que eram exportadores de soja lá do Mato Grosso do Sul que exportavam através de uma rede de blockchain, ou seja, contratos digitais, para o importador de produtor de shoyu, no Japão, onde havia garantido que aquele grão, aquele lote de grãos de soja era produzido de seguras especificações que o importador, que o fabricante de shoyu no Japão queria. Então, com isso, você fazia o contrato via blockchain e toda a garantia de restabilidade. Então, você vê que realmente está tudo interligado e essa parte de tecnologia, tanto portuária quanto de terminais portuários, de terminais alfandegados, terminais de manuseio de carga, ela está muito integrada dentro do processo todo intermodal. Nossa, são muito duelos, porque agora você falou de produzir, mandar soja para lá, é um grãozinho de soja especial que não tem um negocinho branco assim. Imagina se troca e chega lá, não ia ter shoyu. Me fala uma coisa, eficiência e sustentabilidade. Tem como? Sim, sem dúvida. As duas coisas vão dar ajuda? Porque você sabe, eu não sou eco-chata, só um pouco. Mas como é que fica? Se eu aumento a eficiência, alguma coisa eu vou estar usando a mais. como é que eu vou casar? E se essa sustentabilidade nessa logística toda da intermodalidade? É aquilo que a gente sempre fala. Você busca eficiência gastando um pouco mais, mas você reduz grandes perdas. Hoje, 30% da safra brasileira se perde no processo logístico. seja no transporte por caminhões, seja no manuseio da carga, na silagem. Então, quando você transforma toda essa cadeia da logística, no caso dos grãos, para que você possa torná-la mais eficiente, você investe mais ali, você vai reduzir o volume de perda. E com isso, você tem um ganho enorme, o que se torna cada vez mais para a produção mais sustentável. Isso, eu estou falando naquela parte do agro, mas quando a gente fala em minério, é a mesma situação. Quando a gente fala da parte industrial, que a gente sempre fala, a parte de bens da cadeia fria, onde você tem bens que são perecíveis, então vacinas, medicamentos em geral, então toda a garantia que você consegue através da tecnologia, através de sistemas adequados de torres de controle, que a gente chama no termo logístico para isso, que você consegue garantir uma eficiência maior fim a fim, você reduz realmente as perdas, reduzindo o custo e tornando a superação mais sustentável. Então, é tudo isso, digamos, conectado, que a gente também tem que observar, onde produtividade, eficiência, estão muito conectados também à redução de perdas e maior sustentabilidade. Ela vai me convencer o mito, a verdade, retiro, retiro minha filial anterior, pronto. Não, retirada. E me fala uma coisa, quando a gente, eu assisti um vídeo uma vez lá do Porto de Rotterdam, aí pega aquele containerzinho desse tamanho, porque fica desse tamanho, assim, aí, e se não fosse essa tecnologia toda, não ia chegar no destino, porque aquilo não é uma cidade, eu não sei nem como explicar, é um mundo à parte, daqueles montes de levozinhos, mas é impressionante, tudo sai do lugar certo, embarca e tem o seu destino. E a tecnologia, sem tecnologia, a gente não chegava a isso não, não é? Não, de jeito algum, porque, efetivamente, é aquela história, quando a gente fala de, porque sempre tem aquela crítica, inteligente artificial, robô, tira emprego, não, não é isso. e torna possível operações, mega operações como essa que você descreveu agora. Sem isso, a gente não teria o comércio exterior, o volume de comércio que a gente tem no mercado global, a gente não teria os volumes de comércio exterior e de transações entre países que a gente teria hoje, que a gente tem hoje. E, certamente, o mundo seria mais pobre nesse sentido. Então, quando eu vejo essas grandes operações, seja em porto, seja em pontos de intermodalidade que aconteçam, eu só vejo que isso só pode ser possível através da tecnologia. Eu sempre falo o seguinte, eu quando, eu dei o exemplo das telecomunicações, agora, vou dar outro exemplo. Eu quando fiz os meus projetos de implantação das primeiras redes aqui digitais, do 2G, GSM no Brasil, a gente implantava, eu ganhei um prêmio porque eu implantei 600 sites, edifícios de terretramissão, rádio bases, em seis meses. Hoje, a gente faz isso em um mês. A gente faz 600 sites em um mês. Ou seja, graças a o quê? Graças à tecnologia, a mais processos e assim por diante. Então, para eu vencer, trazer mais produtividade, é claro que a tecnologia tem um papel fundamental. E isto implica também em conhecimento das pessoas, as pessoas precisam realmente se formar, se informar, daí a gente também tem o nosso congresso, o Italog Summit, que a gente trabalha muito isso, a gente trabalha muito também com o pessoal da Abralog, no sentido da CNL também, de formação das pessoas, de informação das pessoas, porque é fundamental que nós, enquanto seres humanos e profissionais, a gente também retém um conhecimento adicional para poder entender tudo isso, essas mudanças todas que a gente tem no mundo da logística, que é um mundo muito dinâmico, muito dinâmico mesmo. Isso que eu ia te perguntar, as coisas vão mudando, cada dia é uma novidade, uma forma diferente de fazer a mesma coisa que você fazia. E essa questão que você falou agora do principal componente que eu acredito, o ser humano, a capacitação, como é que está o nosso mercado? Porque a gente sente que vários setores a gente está precisando de uma... Está faltando um monte de obra, para ser claro. Como é que hoje o Brasil está nesse sentido? Nós já exportamos talentos também ou estamos ainda formando? É normal, o Brasil acaba sendo um exportador de talentos também, em função de condições salariais, uma série de coisas. Então, conheço alguns colegas do setor que já estão em outros portos e aeroportos. Mas, de fato, a questão da formação das pessoas é um elemento fundamental dentro desse processo. Eu acho que o brasileiro é muito dedicado ao se fazer. E a gente tem que dar os instrumentos para que as pessoas aprendam e possam trabalhar de forma melhor. Eu vejo, digamos assim, a participação de uma série de cursos, uma série de seminários que eu tenho, eu sigo e tal, como realmente existe uma grande demanda por isso. Nós temos uma comunidade dentro do Intermodal, dentro do WhatsApp, onde existe uma grande troca de informações ali dentro e a gente vê que tem as trocas comerciais, olha, quero embarque de tal cidade para tal cidade e tal. Isso é claro, óbvio, mas eu vejo também que trocas de informações, trocas de conhecimento, de formação em novas áreas como eu falei do free flow. Está assim, poxa, onde eu consigo informar mais sobre isso e tal, assim por diante. Então, eu vejo que existe um grande interesse e a gente tem, claro, demandas específicas. Eu vejo algumas das universidades, academia, se envolvendo cada vez mais. A gente tem um prêmio que a gente faz todo ano, a gente participa, onde a academia recebe prêmios por participações nessa área. desse ano, foi inclusive uma estudante da Fundação Getúlio Vargas, que ela fez um trabalho muito interessante nessa questão da cadeia agrícola e logística. E eu acho que tudo isso integrado, a gente tem que ter, na verdade, um trabalho conjunto. Estive lá no Porto Santos, como eu citei, e eu vejo o grupo de inovação da Autodéria Porto Aé de Santos, a própria cidade de Santos, oferece uma série de cursos, oferece uma série de formações possíveis para jovens, não tão jovens, pessoas que buscam recolocação ou buscam uma realidade de carreira. E eu acho que são oportunidades que a gente tem que buscar, efetivamente. Eu vejo que isso é uma realidade dentro do Brasil e que outro negócio é aquela história do se virar nos 30. A gente tem que se virar nos 30 e sempre buscando, nos preparar diante dos desafios e a logística é um deles que a gente tem para continuar na nossa esteira profissional. Se virar nos 30 aqui, eu estava lendo aqui, não é nada, porque Fórmula 1 não é nos 30, porque eu recebi aqui o material e creio, e eles transportam, gente, eles não conseguem fazer uma malinha? Não, eles têm que ler o acarreto, o caminhão, o avião, e aí eu recebi aqui esse case da Fórmula 1, estava lendo, só quando a gente para, lê e reflexo, fala, gente, como? Às vezes é questão de uma semana, entre uma prova e outra, e são aviões que chegam, movimentam, é uma loucura isso. O que você pode comentar desse esquema todo de Fórmula 1? Porque isso, não é uma pista. Por isso que a gente fala do circo na Fórmula 1, aquilo é um circo, com milhões e milhões de equipamentos, a cada pedacinho que a gente acompanha a Fórmula 1 e competições automobilísticas em geral, a gente sabe que vem tudo desmontado, não é que o carro vem prontinho, não, tudo desmontado. Aí eles se encarrelam uma baletinha. Aí vai que alguém esquece justamente a ribboca da parafuseta. imagina o problema disso, não é? Então, efetivamente, é uma logística maluca, de uma precisão absurda, são 10 escuderias também, que a gente tem que pensar isso, são 20, 20, na verdade, mais de mais carros, tem o reserva e tudo, são 30, 35 carros, com todo o equipamento também que está lá no Patoque também, equipamento de edição. Eu comecei a ler, eu falei, gente, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Tem toda a parte de ajuste disso tudo, você imagina, porque você tem que, é tudo hoje com rádio frequência, então tudo é conectado para um sistema de rádio frequência. Então você imagina, tudo tem que chegar, está aprovado na Anatel, para que você possa utilizar, então tem a questão dos licenciamentos, aprovações e tudo, não sei o que, depois você tem que fazer as devidas autorizações, junto a órgãos municipais, estaduais, federais, dependendo da situação que você tem, você também tem aprovações junto à aeronáutica, de coisa que for, então tudo isso, você imagina, é um grande projeto, tem que estar tudo funcionando, uma concertação de vários pequenos elementos e isso, quando eu falo em concertação de vários elementos, eu falo de logística. Então a logística é muito mais que levar um produto de um ponto A para o ponto B, mas é levar um produto de um ponto A, ponto B e fazer ele funcionar, fazer ele poder realmente ter a sua aplicação para o objetivo que foi, só levar de A para B, tudo bem, mas se ele não funcionar, aí teremos grande problema. E a Fórmula 1, eu acho que é um grande case, ano passado, eu também passei numa discussão sobre as mesmas situações do ciclo de soleio, também do como que eles carregam aquele monte de coisa, país a país e tal, tem que chegar na hora e montar também. O grande evento também, que eu participei de um evento, junto com o pessoal da Globo, para fazer as transmissões do Carnaval, também toda a logística por trás da coisa. Então essa logística de grandes eventos, e a Fórmula 1 para mim está no top dessa logística de grandes eventos, é realmente uma arte por si só. E a gente está muito feliz de poder trazer essa questão da Fórmula 1 para todos lá dentro da Intermodal, porque realmente é, para mim, é o creme da creme dentro da logística. Para mim, é fascinante porque inverteu. Isso é o show, né? A hora que você começa a se envolver, a entender toda a movimentação, a logística, a importância, o segredo também, porque tem aquela coisa de cada escuderia manter os seus segredos, enfim, é fascinante. Aí você fala assim, acontece a corrida em um dia, mas, poxa, o que vem antes é muita coisa mesmo. E assim, tudo na vida da gente tem alguma logística, até para sair de casa você começa a ter logística. Então, só para encerrar, eu queria que você deixasse aqui essa mensagem que a logística ou a movimenta é a indústria. A indústria depende disso para crescer, para distribuir, como você falou, não adianta produzir se você me entregar. É uma feira que realmente tem um significado, na minha opinião, humilde opinião aqui, além do movimento comercial, da promoção comercial, porque ela traz outras soluções e ela envolve todas as indústrias. Ela atende a todos. Então, a Intermodal, eu gostaria até de convidar, quando você puder, escreve uns artigos, umas notinhas para a gente, mito ou verdade, sabe? que a gente até traduz e manda para fora, porque ainda tem isso. Então, está convidado aqui. Se você puder escrever um artigozinho, uma vez ou outra, manda para a gente, mito, né? Em verdade, eu vou ficar muito feliz. E muito sucesso lá na Intermodal, uma feira poligota, né? Porque você vai dar de ouro em todos os idiomas. E eu tenho certeza que você, que eu fiquei feliz, ou desculpe, tira de letra a cada edição, que é maior e melhor. Não, é verdade. Eu, até, a logística, para mim, é o grande elo da economia, né? Como um todo. Não adianta se produzir lá no agro, você fazer o processamento industrial, você depois ter o comércio, né? Você disse mesmo, você deu o exemplo de São Paulo, né? O que seria de São Paulo sem a logística de última milha, né? Então, isso aqui é uma situação. E a gente viu que, digamos, durante a pandemia, houve algumas decisões, alguns grupos de alimentação, né? de fazer pequenos centros de distribuição. Isso é uma grande mudança no conceito logístico, né? Que se tinha antes do, seja do Grupo Cassinó, seja do Carrefour, o que seja. Isso mudaram o conceito e transformaram para pequenos centros logísticos. e isso levou a uma coisa que, lá no passado, eu lembro, uns 15, 20 anos da faixa, acabou, acabou aquela mercearia perto de casa, né? Na verdade, voltamos, né? Com os oxos e... e mini fogo de açúcar, assim, que a gente tem hoje, né? Dentro do Paz Próximo de Casa, tá? Então, isso tudo, o que que foi? Foi uma transformação que o pessoal começou a observar que grande parte do custo da mercadoria que chega para o consumidor tem o custo da logística, né? E isto, assim, como é que eu torno mais eficiente nessa logística? Como é que eu transformo uma logística no formato de que, quando eu tiro o produto lá do produtor, e trago para o consumidor, como é que eu faço isso de forma mais eficiente? Como no caso da Fórmula 1, como eu faço isso acontecer e que isso funcione, né? Assim, que o consumidor, você está recebendo lá um produto da Shine, lá da China, né? Que seja aquilo que você comprou e que você não chega a quebrar. É, ó, chegou direitinho. Então, isso tudo é logística, né? Eu acho que é aí que é o grande elemento para mim da logística, que, como assim, é mais ou menos como aquela obra, o pessoal fala que obra que não aparece, o político não gosta, né? Por isso que não gosta de saneamento, não gosta disso e daquilo. A logística é aquela obra que não aparece. Verdade. Muito. E só, o pessoal só sente falta quando tem um problema lá de bloqueio de corpo, tem lá uma greve de caminhoneiro, aí o pessoal, opa, isso aí tem que funcionar. Aí lembra, né? É. Então, no corpo humano é como se fosse o nosso aparelho circulatório. Se você ficar sem circulação do seu sangue, você morre. E esse é que é o ponto. A logística é o aparelho circulatório da economia. E se esse aparelho não funcionar bem, o corpo vai sofrer, a economia vai sofrer. E eu acho que esse é o grande elemento que a gente tem que ter dentro da logística, no sentido de que vamos trabalhar na logística com a importância que ela tem. E aí, na Intermodal, a gente traz muito isso. A logística como elemento de impulsionador de toda a economia brasileira e latino-americana, assim como também um elemento que vai facilitar novos negócios, novos empresários, novos empreendimentos, a inovação. Tudo isso a gente quer trazer dentro da Intermodal no sentido de a gente transmitir para governantes de um lado, para empresários de outro, investidores que estão muito presentes também na Intermodal, a importância da logística. E como isso faz a diferença tanto para a economia do país com a economia da região, assim como também na vida das pessoas e na qualidade de vida de todos eles. Então, acho que esse é um grande elemento que a gente tem que sempre traduzir a logística. Eu não tenho dúvidas. Então, olha, Intermodal South America, 28ª edição, 5 a 7 de março, no São Paulo Expo, que também é uma logística por si só. Muito obrigada, Viva. Valeu. E olha, não esquece da gente, mito ou verdade, pode deixar. Muito obrigado pelo convite e fico aqui à disposição. E vamos lá se encontrar lá de 5 a 7 de março lá de São Paulo Expo e bater aquele papo e tomar um cafezinho também. Vamos sim. Obrigada. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Até. Até.